Oração poderosa e forte de São Cipriano e Maria Padilha faz a pessoa chorar aos seus pés A implorar o seu amor, a força desta poderosa entidade espiritual sempre ajuda a trazer se rastejando aos seus pés Uma oração direcionada às forças de São Cipriano e Maria Padilha Faz, dentro deste poder, fazer a pessoa implorar pelo seu amor, pela sua paixão Vocês, sejam todos bem-vindos Se inscreva no canal, dê um joinha, deixe seu like para poder trazer mais orações para vocês, ok? E compartilhe nas redes sociais Compre o Valeu Demais para ajudar o canal Trabalhos de amarração amorosa Trabalho para afastar o rival E vários tipos de trabalhos Jogos de búzio na energia de Enxu e Pombogira Cartomancia Pacto de Lúcifer e Lilith Por isso é muito importante acompanhar esta oração até o final Vamos à oração Através deste momento, através desta energia Eu peço a vós São Cipriano e Maria Padilha Para que dentro desta poderosa invocação Venha ao meu encontro Diga o seu nome Para que todos os momentos de sua vida Sempre sinta-se hipnotizado pelo nosso amor Que seja cada vez mais forte e poderoso Ó poderosa e amada Maria Padilha Para que todos os momentos de sua vida Para que dentro desta poderosa força Não coma, não durma e nem beba Acorde e respire sempre pensando nas nossas intimidades No nosso amor Para que esta magia esteja sempre nele Através deste poder Que sinta sempre arrepios Ao lembrar que eu existo Através desta alta magia E me traga Nome da pessoa amada E através desta alta magia Que sempre lhe causa cegueira Quando se possível for Se possível imaginar com outra pessoa Através deste poder Para que a sua imaginação Nunca conseguirá realizar esta cena Em sua mente Através desta força e poder Para que domine agora mesmo A sua mente Nome da pessoa amada Para que através desta energia Perca o tesão E fique totalmente broxa Com qualquer outra pessoa Seja mulher ou homem Principalmente o que ele pensa Nome da pessoa amada Ó poderosa Maria Padilha das almas Para que a vossa poderosa magia Seja sempre Através desta poderosa oração Para que me traga agora Nome da pessoa amada E quando olhar para outra mulher O homem Nunca mais sinta tesão Sempre sinta nojo De qualquer outra pessoa Que sinta atração e desejo Somente pelo meu corpo Pelo meu cheiro Pelo meu gosto E pelos meus carinhos E pelos meus carinhos E nas minhas mãos Sempre sinta Através das minhas mãos A alta magia Trazida de São Cipriano Através deste poder Sempre sinta nojo De qualquer outra pessoa Que sinta atração e desejo Somente pelo meu corpo Através desta poderosa força Através desta poderosa energia Que as minhas mãos Tenha poder agora Denominar você Nome da pessoa amada Que tudo em mim Diga o seu nome Que através desta alta magia Seja perfeito Para satisfazer todas as fantasias Eróticas E românticas E tudo em mim Sinta prazer Através desta alta magia Somente eu tenho Sempre terei Este poder sobre você Meu amor Nome da pessoa amada Para que através desta magia Que ele Nome da pessoa amada Ó poderoso São Cipriano Faça neste momento Que fique sempre muito ansioso Desesperado Enlouquecido Para me ver Ó poderosa força De Maria Padilha Das almas Para que faça escutar A minha voz E quando escutar Fique totalmente Hipnotizado Nome da pessoa amada Sempre sinto o coração Como estivesse a sair pela boca De tão emocionado Que você vai estar Que toda vez Que ele escutar A minha voz O meu amor Sempre Se rasteje Aos meus pés Nome da pessoa amada E através desta magia Sinto o corpo Queimar de amor E tesão E calor Toda vez Que me ver Ou ver A minha foto Ó poderosa Força de São Cipriano Com a sua alta magia Me traga agora Nome da pessoa amada Que esta energia Faça-me ver Ou escutar A minha voz Todo momento Que através Desta energia Faça estar Amarrado Nas suas forças E no seu poder Me traga agora Nome da pessoa amada Sempre vai sentir O corpo No meu amor Estremecer De alegria E paixão Sempre por mim O tempo todo Que faça agora Nesta magia Que o seu corpo Através deste poder Faça ficar louco De desejo Sempre A ver Esta energia E vá Minha procura Agora mesmo Ó poderosa Força de São Cipriano E através Desta alta magia Faça-lhe ficar Dentro desta Poderosa Força Com a sua Poderosa Consagração E energia Faça-lhe me ver Agora mesmo Nome da pessoa Amada Com muita fé Que rezo Esta oração De amarração Das forças De São Cipriano E Maria Padilha Das almas Em nome Dos seus poderes Em nome Da vossa Poderosa Força Se realize Agora Neste momento E nesta Poderosa Magia E me traga Agora mesmo O meu amor Nome da pessoa Amada Com esta magia Vai ficar Hipnotizado Só por mim Diga o seu nome Com os seus poderes Faça-me Desejar Queira me beijar Sem parar Através Desta alta magia Faça que ele Nome da pessoa Amada Para que através Deste poder Esteja neste momento Desesperado Por querer Ficar comigo O tempo todo Salve as forças De São Cipriano Salve a força De Maria Padilha Das almas Me traga De rastro Nome da pessoa Amada Com as suas magias Faça chorar E desesperar Por mim Diga o seu nome Amada E que através Desta poderosa Força Faça sentir Saudades Sempre Quando me ver Faça ele Nome da pessoa Amada Com as suas forças Para que fique Cheio de tesão E vai sentir O coração Acelerar De emoção Por estar Comigo Agora Diga o seu nome Ó poderoso São Cipriano Faça sentir Saudades E seja Tão forte Que ele vai Ficar comigo O mais rápido Possível E através Desta alta Magias Vamos viver Em paz E feliz Na energia Do amor Que nessa hora Nome da pessoa Amada Para que longe De mim Sinta Uma grande Tristeza Por estar Longe Do meu Amparo Para que tudo Que você Fizer Esteja Sempre A pensar Em mim A todo Momento Ó poderoso São Cipriano Me traga Agora Nome Da pessoa Amada Para que energia Veja Que eu sou Perfeita Fiel E justa Com você Ó poderoso São Cipriano E que não Permita Que ninguém Fale mal De mim Através Dos seus Poderes Através Da vossa Poderosa Energia Me traga De rastro Nome Da pessoa Amada Que esta Energia Faça Ficar Muito Louco De saudades Ciúmes De amor Paixão Somente Será Por mim Diga O seu Nome Ó poderosa Maria Padilha Das almas E são São Cipriano Faça Neste Momento Que toda Vez Que meu Amor Nome Da pessoa Amada E quando Quando estiver Comigo Sinta Tesão E amor Vai me ver Como sempre Me viu Uma deusa A única Uma mestra Na arte do amor E do sexo Da conquista E da sedução Tudo Que me ver Em mim Vai Me adorar Ó poderosa Força De São Cipriano Que as suas Magias Esteja agora Tão firmada E tão Consagrada Para que Seja Feito A minha Poderosa Força Através Dos seus Poderes A trazer De rastro Nome Da pessoa Amada Para que Esta energia Sinta Muitos Ciúmes De mim Diga O seu Nome Ó poderoso São Cipriano Maria Padilha Das Almas Para que Esta Magia Demostre Estes Ciúmes Para que Eu Dentro Deste Poder Veja O seu Desespero Através Desta Poderosa Magia Apenas Vai Pensar Em mim O tempo Todo Que esta Energia Esteja Agora A trabalhar Em cima De você Meu amor Faça Pensar Em me Perder E não Estar Mais Comigo Através Desta Alta Magia Ainda Ainda Que Você Nome Da Pessoa Amada Para que Esta Energia Sinta Muito Medo De Me Perder E tenha Amor Amor E desejos Ciúmes De loucura Paixão E tesão Somente Por mim Diga O seu Nome Ó Ó poderosa Força De São Cipriano Através Deste Poder Através Desta Energia Vai 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 Sentir Muito Amor Muito Carinho Faça Neste Momento Sentir A Folta Dos Meus Beijos Do Meu Cheiro Que Neste Momento Através Desta Alta Magia Me Traga Nome Da Pessoa Amada Para que Através Desta Energia Sinta Um Grande Aperto No Peito Uma Vontade Sempre De Me Ver Que A Minha Imagem A Partir De Hoje Agora E Sempre Nunca Mais Saia Do Seu Pensamento E Fique Gravado O Tempo Todo Ó Poderosa Magia De São Cipriano Através Desta Poderosa Força Quando Ele Pensar E Me Perder Que Seu Corpo Fique Em Chamas Através Desta Alta Magia Ó Poderoso São Cipriano Amarre Para Mim Nome Da Pessoa Amada Para Que Esta Energia Faça Ele Ficar Como Um Animal No Cio Sempre Quando Me Ver Só Por Mim Tenha Desejo E Prazer Ó Poderoso São Cipriano Me Traga Agora O Mais Rápido Possível Nome Da Pessoa Amada Para Que Esta Energia Vai Me Adorar Como Eu Se Fosse Uma Deusa Para Que Esta Força Esteja Agora Gravado Em Todo O Tempo Para Que Meu Corpo Vai Enlouquecê-lo De Muita Paixão E Desejos Faça Neste Momento Que As Suas Forças São Cipriano Esteja Agora Trabalhar Sobre O Seu Corpo Nome Da Pessoa Amada E Através Desta Energia Não Vai Conseguir Dormir Nem Comer E Nem Beber E Nunca Vai Ter Paz E Nem Ter Sossego Através Deste Poder Muito Menos Ficar Perto De Outras Pessoas Seja Mulher Ou Homens Qualquer Outras Pessoas Sem Que Esteja Vendo A Minha Imagem Meu Poderoso São Cipriano Faça Neste Momento Que A Minha Voz Esteja Sempre Em Seus Ouvidos Para Para Através Deste Poder Esteja Agora Afirmar E A Consagrar Neste Momento Faça Entrar Em Desespero Enquanto Não Ficar Comigo E Me Confessar Que Não Aguenta Mais Ficar Sem Mim Através Desta Energia Você Vai Sempre Me Adorar Muito Com Tesão Amor E Vai Sempre Apaixonar Por Mim O Tempo Todo Faça Para Mim São Cipriano Esta Poderosa União Através Desta Poderosa Força Para Que Me Traga Agora Mesmo Com Muito Amor E Desejos Nome Da Pessoa Amada Maria Padilha das Almas E São Cipriano Faça Neste Momento Esta Poderosa Amarração Nome Da Pessoa Amada Para Que Sempre Queira Ficar Comigo Para Sempre Que Assim Seja Assim Serás Para Toda Minha Vida Para Que A Força Da Vossa Poderosa Luz São Cipriano Faça Neste Momento Que Sopre Nos Seus Ouvidos O Meu Nome Neste Momento Através Desta Poderosa Força Você Vai Ficar Muito Apaixonado Com Muito Tesão E Desejo Amor E Lucura Saudades Somente Será Por Mim Diga O Seu Nome Pelos Poderes De São Cipriano Faça Agora Este Encanto Sobre O Meu Corpo Pelo Meu Amor Pela Minha Companhia Até O Fim Dos Seus Dias Através Desta Alta Magia Que Ele Necessite De Mim O Tempo Todo Salve A Vossa Poderosa Força Faça Neste Momento Como Se Fosse O Ar Que Ele Respira Através Desta Poderosa Energia Assim Seja Feito Através Deste Poder Do Amor Nome Da Pessoa Amada Vai Parar Tudo E Ver Que Sua Vida Está Parada Sem Mim Através Desta Alta Magia Faça Este Encontro Agora Porque Você Me Pertence Nome Da Pessoa Amada Para Que Esta Energia Não Vai Querer Mais Saber De Nenhuma Outra Pessoa Além De Mim Só Vai Querer A Mim O Tempo Todo Que As Energias De São Cipriano De Maria Padilha Das Almas Esteja Agora Sobre Vós Oh Poderosa Força De Maria Padilha Das Almas E São Cipriano Faça Agora Que Meu Amor Nome Da Pessoa Amada E com Esta Energia Vai Me Amar Como Louco Acabe De Uma Vez Com Esses Relacionamentos De Dependência Com Relação A Outras Pessoas Através Desta Alta Magia Oh Poderosa Força De Maria Padilha Das Almas Faça Esta Marração Com Muita Urgência E faça Que Ele Esteja Sempre A Pensar Em Mim Me Traga De Rastro Agora Mesmo Desesperado Nome Nome Pessoa Amada Para Para Que Venha Louco De Amor E Saudades Me Confessando Que Me Quer E Me Ama Através Desta Poderosa Força Faça Agora Mesmo Que Eu Seja A Sua Alegria Da Sua Vida O Motivo Do Seu Tesão E Do Seu Amor E Dos Seus Desejos Verdadeiros Ó Poderoso São Cipriano Através Desta Alta Magia Faça Que Ele Nome Da Pessoa Amada E Com Os Seus Poderes Nunca Tenha Paz E Nem Sossego Em Sua Vida Enquanto Não Ficar Comigo Faça Neste Momento Através Dos Seus Poderes São Cipriano Faça Que Ele Venha Com Mais Rápido Possível Esteja Sempre Ao Meu Lado Em Nome Dos Seus Poderes Eu Invoco Seus Poderes De Força Através De Maria Padilha Das Almas Para Trazer Com Maior Urgência Nome Da Pessoa Amada E Que Através Desta Alta Magia Venha Manso Como Um Cordeiro Louco De Amor Por Mim Salve Os Seus Poderes Salve A Sua Luz E A Sua Alta Magia Que Esta Energia Se Faça Presente Agora Traga Ele Nome Da Pessoa Amada Salve Salve Vossa Poderosa Luz Salve A Vossa Poderosa Energia E A Sua Poderosa Consagração Salve São Cipriano E Maria Padilha Das Almas Faça Ele Nome Da Pessoa Amada Para Que Esta Energia Faça Ficar Agoniado Louco De Amor E Sofrendo E Pensando Em Mim 24 Horas Do Dia E Da Noite Sem Conseguir Me Esquecer Um Minuto Do Seu Dia Até Me Procurar A Partir De Agora O Meu Amor Me Pertence Nome Da Pessoa Amada Salve A Vossa Poderosa Força E A Sua Poderosa Consagração Que A Sua Luz Brilhe Hoje Sempre São Cipriano Eu Tenho Os Meus Pedidos Até Fazer Fazer Os Seus Pedidos Os Longe de mim nunca terá paz Através desta energia se faça presente Ó poderosa Maria Padilha das Almas e São Cipriano Com as suas poderosas mãos esteja agora a trabalhar para mim Bendita seja esta hora tão consagrada Em todo o seu poder e amor salve São Cipriano Salve a sua luz e a vossa poderosa força Que através desta poderosa energia esteja presente agora A vossa poderosa concentração através desta energia E me traga de rastro nome da pessoa amada Salve a vossa luz São Cipriano Salve a vossa poderosa energia das três horas da madrugada Se manifeste agora todo o vosso poder e a vossa poderosa energia Para que me traga agora mesmo de rastro nome da pessoa amada Salve São Cipriano Maria Padilha das Almas Salve a vossa poderosa força E salve a vossa poderosa consagração Eu prometo desde agora em diante Divulgar esta poderosa oração aos quatro cantos desta terra E sei quanto mais o divulgar com toda certeza O meu amor vai estar sempre ao meu lado Salve as divindades Salve os forças e poderes Salve a luz e a sua glória A sua energia A vossa poderosa concentração Através deste poder Através desta poderosa energia Salve São Cipriano Salve o seu poder Salve a vossa poderosa magia Eu peço a voz neste momento Que agarre com as vossas mãos Agora mesmo Com todo o seu poder A pessoa que o amo e adoro Nome da pessoa amada Se faça agora presente Com as suas poderosas mãos E me traga agora O mais rápido possível Porque vós tem o poder De dominar a mente e o espírito Da pessoa que o amo Nome da pessoa amada Salve a vossa poderosa magia Salve a vossa poderosa força São Cipriano Eu creio em vós E sei que vós vai trazer Agora mesmo Em minhas mãos Salve a vossa luz E o seu poder Eu prometo Desde agora em diante Divulgar esta poderosa oração Aos quatro cantos desta terra E sei quanto mais eu divulgar Com toda certeza O meu amor vai me pedir em casamento Através deste poder e da vossa luz Se manifeste agora O vosso poder e a vossa luz Amarre para mim Com as suas poderosas mãos E com as suas poderosas energia Para que ele fique sempre Amarrado e preso A as minhas forças e poderes Na vossa poderosa força e luz Que esteja sempre Agora firmado Consagrado Ó poderoso São Cipriano Maria Padilha das Almas Se manifeste agora Com as vossas poderosas mãos Para que o seu reinado Esteja agora Sempre Amarrar definitivamente O meu amor Nome da pessoa amada Salve a vossa luz O seu clamor A sua luz de poder Eu creio em vós E tenho fé Que vós vai fazer para mim Esta alta poderosa força Na alta magia E que através deste poder Que os portais se abram Agora neste momento E através deste portal Esteja agora mesmo Amarrar definitivamente O meu amor Nome da pessoa amada Salve a vossa luz A vossa poderosa magia Maria Padilha das Almas Salve a vossa poderosa força E a vossa poderosa concentração Que as suas poderosas mãos Que as suas poderosas mãos Esteja agora Sempre a trabalhar por mim O tempo todo Salve, 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 salve São Cipriano Salve, salve, salve Maria Padilha das Almas Com a vossa poderosa força Amarre para mim Com a vossa poderosa energia Esteja meu amor Sempre ao meu lado Que assim seja Para todos sempre Amém Pegue um prato Uma vela de sete dias E uma vela vermelha De sete dias Uma é branca E outra vermelha Acenda Embaixo do prato Ponha A foto do seu amor E faça Os seus pedidos Que assim seja Para todos sempre Amém